Você já pode começar as notícias dizendo que o fone P foi chegando a Kabum. Só um update rapidinho aqui, que eu fui injusto, eu falei que eu comprei na Kabum, mas eu tava errado, eu comprei na Pichal, eu tava vendo os e-mails agora, eu peguei na Pichal esse fone. Então, toda vez que eu falar mal da Kabum, vai dar um jequi que tá parecendo o Pichal, tá? Só pra vocês saberem, enfim. Eu fui injusto, eu errei, eu assumo o meu erro. E o segundo, no momento que o Leonardo pisou o pé pra fora do portão da minha casa, o fone tá funcionando perfeitamente, eu não sei o que aconteceu, eu acho que ele tá com um encosto, ou ele vendeu a alma pro diabo, talvez a segunda opção. Não sei a troco de que, porque ele continua pobre, ou pelo menos é isso que ele quer que eu acredite, enfim, veremos. E sobre o fone, agora ele tá funcionando normal, eu tento mexer no cabo, que antes era só encostar no cabo, o lado direito parava de funcionar, ou ficava pipocando no meu ouvido. Eu sei, eu sei, eu sou técnico, eu sou eletricista, eu faço ideia como é que funcionam essas coisas. Então, eu vou deixar vocês atualizados, rezem pra que continue funcionando, e vão lá no cogumelo radioativo e digam pro Leonardo se benzer, porque é culpa dele. Só pode ser, só pode ser. Foi ele sair daqui, o bagulho funcionou, então é culpa dele, é culpa dele. É normal, acontece com isso, diabo todo mundo sabe que ele interfere em equipamentos eletrônicos. Então, só esse update e qualquer coisa a gente volta. E aí, bruxada, medonha, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje a gente voltou, né? Vamos voltar agora, semanalmente, fazer o Impensando Notícias. A primeira notícia, então, é que meu fone não tá mais funcionando, ou seja, todos os vídeos que eu tenho preparado vão tudo atrasar, que delícia! Obrigado, Kabum, obrigado, Master Cooler, e adeus aos meus 250 reais. Beijo pra você. Faz quanto tempo que tu comprou o fone? Um mês e meio, dois meses. É. Dois meses? O pessoal da Master Cooler quiser enviar um. É. Um bom pra ele, e já enviar um pra mim também, pra provar que é bom o fone. É Master Cooler? Cooler Master, não é Master Cooler? Ah, desculpa, Cooler Master. O pessoal da Cooler Master. É. É. É Cooler... Qual é? Cooler Master? Master... Alguma coisa é o... É o fone. Master Explorer. Tá aparecendo aí na tela o modelo pra vocês me enviar. Eu tô meio triste porque esse lado aqui não tá funcionando, eu não tô ouvindo porra nenhuma, eu tô me sentindo muito estranho falando no microfone e só ouvindo de um lado. Mas vamos fazer as notícias. Eu tô meio chateado, então bora começar a primeira notícia. Eu nem pedi, né? Como é que foi tua semana? Foda-se. Vamos, primeira notícia. Meu fone não queimou. Que merda, meu. Tá louco. O cara que quer gastar uns pila a mais. Aqueles outros fones vagabundos nunca deu problema. Eles quebraram. Meu, meu custou tipo 40 reais. Eu tenho ele há quatro anos. Mas não... Tá louco. Mas calma, eu tenho certeza que o pessoal da... Master Cooler? Master Cooler tá assistindo o nosso vídeo e eles vão te enviar um assim que eles verem essa parte do vídeo. E vão me enviar um também. Agora falando sério, o ruim é que vai demorar um mês. E tipo, os dois inenarráveis que eu já tenho, que eu só preciso recortar e sonorizar, morreu. A gente vai comprar um fone pra te usar enquanto. Morreu. Sim, mas vou gastar dinheiro, meu. 20 reais, cara. Ah, mas mesmo assim. E a qualidade daí? Ah, só um mês depois. Tu volta esse aí que é bom. Tu usa a vida inteira, fone ruim. Pois eu descubro que... Mas pra fazer a edição, não, né, meu? Não precisa gastar dinheiro. Eu tenho um fone lá em casa. Eu te empresto aquele que não é intra. Que invade a tua... Tira o cabaço dos ouvidos. Eu fico chateado. Fico chateado com isso. Mas pelo menos o computador tu funciona. É o que é pior. Tu tem que pensar que pior se desse pau no computador. O do gordo deu pau na placa de vídeo. Aí foi pro caralho. É mil pilas. Eita porra. Aí é uma dedada no cu e chorar mesmo no banho e já era. Primeiro dia ele chorou no banho, com certeza. É certo que sim. Pilotos de companhia indiana brigam e abandonam a cabine durante o voo. Basicamente é isso aí que vocês ouviram. A única coisa a mais que a gente tem a relatar é o que aconteceu. A pilota, uma mulher, discutiu com o copiloto. E o copiloto homem deu-lhe um tapa na cara. E ela saiu da cabine chorando. Não chorando, mas com os olhos cheios de lágrimas, segundo relatos. Eu acho que ela estava chorando, sim. Não falaram sobre o que foi a discussão. Só disseram que os dois saíram simultaneamente da cabine. O que não pode. Não é permitido. Por alguns minutos. E 324 pessoas que estavam dentro do voo com certeza ficaram com o cu na mão. Foram os piores minutos das vidas dessas pessoas. Mesmo sabendo que tem piloto automático, não sei o que. Imagina a situação, meu. Que loucura. Não, no avião de repente chega o piloto, eu com o piloto discutindo. Correndo, correndo no corredor. A piloto indo para o banheiro, sei lá, para chorar. E o copiloto diz, vem cá que eu vou te bater mais, mulher. E o copiloto falando, tunaca, tunaca, tunaca. Racismo, tudo de bom. Obviamente, os dois foram suspensos, né? Eles voltaram logo após para a cabine para fazer a aterrissagem. Foram suspensos, o incidente está sendo investigado ainda. Mas cadê o profissionalismo? Uma vez existia isso. Quando eu li a notícia, eu achei que era o contrário. Que o piloto era o homem e o copiloto era a mulher. E que a mulher tinha dado um tapa. Ah, daí se a gente fizesse também piada sobre isso, sobre a mulher batendo no homem, daí não ia ter problema. Mas como a gente fez do homem batendo na mulher, daí é machismo. Machismo e racismo já, na mesma notícia. Na mesma notícia, de nada. Mantendo o nível. Canal Impensável. 2018. Assim, a empresa garantiu, segundo o comunicado, que não passou de um mal-entendido que foi rapidamente resolvido de forma amigável. Não me deram mais tapa uma na cara do outro. A galera gritando dentro. Passa a pilota chorando e enrugou. Como é que é? A comissária de bordo lá tenta falar, por favor, não entrem em pânico. Levanta o carro, nós vamos morrer. Sempre tem um fiasquento. Sempre tem um velho fiasquento para fazer merda. É certo que aconteceu isso. Só que a gente não vai ficar sabendo, né? Não. Mas enfim. Nós ficamos sabendo que foi resolvido rapidamente. E de forma amigável. Não rolou mais tapa. E pronto. Então, basicamente era isso. Tu quer falar o nome do ministro da aviação ali? Ah, é verdade. Só para o pessoal ver que tu sabe do que tu está falando. Exatamente. O ministro da aviação civil, lá da Índia, né? Isso. Ashok Kajapath Raju. Exatamente. Perfeito. 10 sobre 10. Agora vocês conhecem ele. Próxima notícia. Ashokhapashotah. É, o pataxó. O pataxó. Suspeito é preso após tentar fugir da polícia em quadricírculos nos Estados Unidos. Esse tem um vídeo. E isso eu acho que é mais triste do que se a gente só lesse a notícia, mas ao mesmo tempo é infinitamente mais engraçado. A gente vai deixar o vídeo na tela, pessoal? Claro, o pessoal já está vendo. Então vamos... O que a gente pode ver aqui é que o suspeito Juan Mendonça, ele é uma pessoa patriótica. Ele está com a bandeira do México enfiada no sovaco ali, sei lá o que ele está fazendo. Ele está pilotando com ela presa aqui assim, ó. 40 por hora, não sei a velocidade que está esse infeliz aí, mas não é muita coisa. O policial deve estar dentro da viatura se cagando de rir. E tu falou que... Vamos aos pontos, né? Mexicano. Mexicano. No quadriciclo. No quadriciclo. Bêbado. Bêbado. Pra caralho. Carregando a bandeira do México. Bandeira. Sendo perseguido vagarosamente por um policial, um policial Abraham, do condado de onde? Sei lá. Está escrito aqui. Na Califórnia. É na Califórnia, no condado de... Não está escrito aí. Ocorreu em Madeiro. Isso, no condado de Madeiro. E... Tipo, não tem perigo nenhum do cara fugir, porque ele está muito devagar com o quadriciclo e o policial está indo atrás dele. Ele deve estar muito louco na droga, ele deve estar... E ele disse, eu vou morrer porque está muito rápido. O beijinho dele chega e está assim... E aí o policial está atrás, se cagando de rir, logicamente, né? E... E no rádio do carro da polícia, que a gente ainda não descobriu se é no rádio ou se alguém botou o som depois. Eu acho que alguém botou o som depois, não é possível. Eu prefiro pensar que está tocando no rádio do carro. Está tocando bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come from you? E o mais incrível é que no final da perseguição, o Juan Mendonça pensou... E ele começou a raciocinar naquele momento. Ele... Agora eu vou despistar esse otário e eu vou entrar no meu terreno. É. Terreno favorável do... Vamos ver o que esse carro de polícia vai fazer no meio do deserto. Contra um quadriciclo. E ele não pegou e entrou no deserto. Ele fez uma curva para a esquerda, assim, e logo ele tocou para a direita para entrar no deserto. E capotou. Foram 10 metros de deserto. Vocês nunca me pegaram vivo, porcos. E morreu. E morreu. Ai, caralho. Basicamente, então, foi isso. Eu achei sensacional. Está tudo errado, mas ao mesmo tempo tudo muito certo. Enquanto a gente falava com vocês, vocês estavam vendo o vídeo para rir junto. Vamos para a nossa próxima notícia. Vamos. Russo rouba tanque de guerra e bate veículo em supermercado. Tudo normal, né? Estamos na Rússia, normalidade, né? É, o esperado, pelo menos, uma vez por mês tem que rolar isso aí. Tem que acontecer um negócio assim. Senão isso não é Rússia. Mas a gente tem alguns detalhes daí. Primeiro, o nome da cidade da Rússia é Apat... Ou é Apatite ou é Apatitai. Apatitas. 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 Na cidade de Apatitas, na Rússia, você pode pensar que ele roubou o tanque... Aonde, Cláudio? No exército. No exército, né? Né? Não. Na Rússia, não existem só autoescolas de carros normais. Na Rússia, existe autoescola de veículos militares. Escola militar de direção. Exatamente. E foi de lá que ele roubou o tanque. Na região mais russa do país. Murmansk. Murmansk. Nossa, tem que falar isso aí e tomar uma dose de vodka. Na sequência. E bater numa prostituta. Vai ser bem rosto. E se atirar de cima de um prédio. Na neve. Exatamente. Aí fechou. Usando apenas botas e aquele chapéu que é tipo do Chaves, só que é diferente. Só que é de pele. Isso. Porque é frio. Exatamente. Botas e aquele chapéu. É isso aí. Então ele roubou o tanque, passou por cima de um carro, que destruiu o carro, logicamente, né? E terminou essa saga dele entrando com o tanque no... Na verdade, ele não chegou a entrar. Ele bateu na frente do mercado, o tanque não chegou a entrar no mercado. E aí ele bateu e vocês pensam assim. Acabou. Acabou. Agora, né? Acabou. Não. Não. Porque isso é Rússia, meu irmão. É. Nós estamos falando da Rússia. É assim que meu Fusca anda. Ele entrou no mercado e roubou. O russo, ele saiu do tanque e entrou no mercado. Depois de bater no mercado, ele saiu, né? Porque bateu já. Não conseguiu sair dali. O tanque não estragou em nada. Ele só parou porque ele não conseguiu entrar no... Provavelmente ele não estava na velocidade adequada para entrar no mercado. Não, não. Na real, eu acho que ele queria realmente parar no mercado. Ele queria fazer compra só. Hum. Tu tá pensando... Não foi que ele bateu porque bateu. Não. Foi planejado. Ele só queria estacionar, mas deu merda. É, não foi na vaga. Exato. Entendi. O pé ficou um pouquinho tempo a mais no acelerador. Entendi. É que não. Na verdade, é que ele não tinha feito aulas de pilotar tanque, né? Não terminou. A autoescola. É. E aconteceu o que aconteceu. Ele, na real, só queria comprar pão, de certo. Mas, né? Passou por cima de um carro. Quase entrou no mercado. Ele pensou, tá no inferno, abraço o diabo, né? Aí foi lá e roubou um... Podia ser uma vodka. Podia, devia. Deveria ser. Mas eu acho que ele pensou, não vou ser estereotipado. É. Vai estar na minha ficha. Vou surpreender. Vou surpreender. O pessoal vai ler a minha ficha e vai falar, não esperava por essa. Pode soltar esse homem. Vai aparecer o meme do presidente deles. O Putin. É, o Putin. Give that man a cookie. É isso. Pegou um vinho tinto? Um vinho tinto. Um vinho tinto. E... E a polícia chegou na sequência e ele nem conseguiu desfrutar do vinho dele. É bem GTA mesmo. Tava seis estrelas, não tem o que fazer. É. Seis estrelas ou cinco estrelas? Pego na hora. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Na real, a polícia são nas três estrelas, né? Duas e três estrelas. É, não, mas é... Pra ser pego na hora, assim, é... É, tem que estar em cinco estrelas. É, tem que estar em cinco estrelas. Exatamente. A gente... A gente procurou diversas notícias bizarras hoje pra falar pra vocês, pra essa volta do nosso Ir Pensando Notícias. Mas não tinha notícias bizarras muito boas hoje. Não sei o que que é. E... Pra completar, me fodeu o fone agora. Eu fiquei meio chateado. Nem tava afim de mais gravar. Mas... Tamo aí. Tamo aí. Tamo aí na atividade. Tamo no esforço. Tamo. Mas... Temos aqui, por último, a notícia que a gente sempre deixa por último é a melhor, né? A melhor. É sempre a mais importante, a indispensável. É, essa aqui é aquela de mudança de vida pra você, Então... Acredito que vocês vão gostar do vídeo justamente por causa dessa última notícia. Que é o seguinte. Namorada disse que não beijou o Cauã Raymond no primeiro encontro. E aí ela fala resisti. Resisti. Mariana Goldfarb falou que resistiu aos encantos do Cauã Raymond e só sentou na cara deles no primeiro encontro. Chorei uma chuva de... Chupei a cabeça do pau dele que chegou a ficar em carne viva o céu da minha boca mas eu não beijei. Tá escrito aqui na notícia. Vocês vão ter que acreditar na gente. É. Porque eles fizeram depois uma errata na sequência e tiraram do site mas acredito. Foi isso que ela falou. O link vai estar aí mas vocês vão ver o modificado depois já, né? Não beijei na boca. Fiz só um beijo beijo lambir aquele cu daquele carro. Nossa, o Raymond como não soubesse amanhã. Nós vamos ter que ler a notícia porque eu acho que é muito bom esse texto aqui embaixo, hein? Foi muito bom. Foi. Se limitou a dizer sobre o beijo. Sobre o beijo. Como assim, cara? Ela disse que não beijou e aí embaixo ela tá dizendo foi muito bom se limitou a dizer sobre o beijo. Vagabunda. A gente foi almoçar não quis jantar. Ah, acho que ela não deu beijo com a parte de baixo nele. Acho que essa foi a... Ah, entendi. Ela disse também que os dois têm muitas semelhanças. A gente é bravo igual. Declarou. Recentemente Mariana falou sobre a relação com Grazi Massafera. Que Massafera. Ex-mulher de Cauã. Que tem uma filha com ele. Tranquila. Somos duas mulheres maduras. Bem resolvidas. Eu admiro muito o trabalho dela e ela como pessoa. Contou a modelo e apresentadora ao site da revista Glamour. Acho que não dava pra viver sem essa notícia, né? A única coisa que eu quero entender é que a chamada da notícia é a namorada diz que não beijou o Cauã Raymond no primeiro encontro. E aí aqui tá escrito. Foi muito bom. Se limitou a dizer sobre o beijo. É. Ela beija o grego. Ela lambeou o cu dele. Tá na errata, Leonardo. Tipo, o advogado dela entrou em contato e falou não pode falar que foi beijo grego. Pode falar que foi beijo, mas não grego. Mas daí o pessoal é, mas a manchete tá, a chamada tá como se ela não tivesse beijado. Ah, problema de vocês. Olha o primeiro comentário. Vamos ter que ler esse primeiro comentário porque é muito bom, cara. Vamos finalizar o vídeo com esse comentário do Blanco Bonfim 67 meia mole, meia dura. Fala no microfone, Leonardo. Desculpa. Codiu. Vou repetir. Vamos finalizar o vídeo com o comentário do Blanco Bonfim 67 meia mole, meia dura. Me fez lembrar de uma piada do Chico Anísio. Fiquei um ano namorando sem tocar nenhum fio de cabelo dela, mas a pontaria que eu tinha... Era isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai fazer mais notícias do Pensando aqui como a gente fazia antigamente já. Quer dizer, não sei agora quanto tempo vai demorar pra voltar meu fone porque, enfim. Você sabe como é que funciona. Eu comprei na Kabum e vai demorar um mês mais ou menos. A gente vai conseguir um backup pro Cláudio. É, mas eu... Na sequência vai ter mais vídeos. Se vocês quiserem me pagar um fone vão lá no apoia.se barra impensável eu aceito, eu agradeço. Muito obrigado. Aí sim. O link tá na descrição. Eu não tô brincando. O fone não tá funcionando mesmo. Eu não vou poder editar mais nada. O último que eu editei foi o Cards Against Humanity e vocês vão ter que se contentar com isso. Se bem que foi um bom vídeo pra parar. É. Um bom vídeo. É um bom vídeo. Pra vocês compartilharem nas redes sociais. Redes sociais. É coisa do TV Globo falar. Coisa de velho, né? Eu também, é. Nas redes sociais. Porque houve um atentado racista contra a atriz Glória Menezes nas redes sociais. Fala Facebook, filha da puta! Arrombada do caralho. Porra, William Bonner, tu tá sempre no Twitter, viado. Fala que é Twitter, pau no cu. Nas redes sociais. Nas redes sociais. Boa noite. Boa noite. Acho que ele não fala Facebook porque ele lembra que a Fátima Bernardes agora tem aquele boy novo gostoso lá e deve estar postando foto pra caralho com ele. Daí se ele fala rede social, não lembra, né? Não faz conexão, sabe? É. Vai ter as fotos. Aquele louco tem a minha idade, meu. Imagina se eu estivesse comendo a Fátima Bernardes e eu seria uma pessoa mais feliz. E com dinheiro? Com dinheiro? Com dinheiro. Mas eu teria que ser gostoso também. Aqui não é a realidade, né? Enfim, mais uma coisa pra eu ficar chateado agora. Filha da puta. Meu cérebro vai pra lugares... Tem que pensar que pelo menos o fone vai voltar um dia. Ah, talvez, né? Talvez. Talvez. Vai que eu mando e não tem problema nenhum. É teus ouvidos que estão estragados, Claudio. Não, toma de volta isso aqui. Tu tá ficando surdo? Vai num fonoaudiólogo já. A gente testou, tá tudo certo. É. Tá com defeito. Vai num fonoaudiólogo, pau no cu. Faz um vídeo que nem tu fez o vídeo do microfone. Isso? Essa merda não funciona! Ah, mas eu dava pra provar que o microfone não funcionava porque tinha três iguais. E daí tu ia no um, no outro. Testa um, testa o outro. Daí dá pra ver que lá não pegava nada. Essa é uma história legal que um dos microfones não funcionou. E eu falei pros caras, ah, não tá funcionando. Vou precisar que vocês mandem o correio aqui buscar pra enviar de volta. E ele disse, não, mas a gente precisa saber se realmente não tá funcionando. O senhor pode fazer a gravação com o fone? Era só de áudio, obviamente, né? Mas eu fiz um vídeo igual eu faço aqui pra vocês. Sabe que tava... Ele falou... Tava puto pra caralho. Boa tarde, galera do... Aqui é o Claudio do canal Impensável. E aqui eu estarei testando o microfone. Daí eu ficava levantando e sentando em um por um aqui. e tinha um que ia dar só... Quando tu ia nos bons, tu falava, esse funciona. Esse também. Esse também. E agora escuta isso aqui, filha da puta. Eu gostei, gostei. Eu ainda não vi esse vídeo, eu só escutei a história dele contando. Eu não sei se tem, se tiver... Temos que achar esse vídeo. Se existir esse vídeo ainda... Nós vamos postar ele. Não, tá, vai aparecer aí. Ah, vai aparecer? Vai aparecer agora. Mas eu acho que não existe mais. E a gente finaliza o vídeo, porque a gente tá três horas finalizando. É verdade, né? Tchau, apoia.se barra impensável. E se vocês quiserem mais, irem na Raves e me pagar um fone novo. Tô triste. Tchau,